Dicas da Fundação Procon sobre produtos importados. Olha, você que gosta de comprar produtos importados através do correio, nas compras pelo correio, o consumidor, no caso você, é o responsável e é considerado o importador, tá? Dessa forma, o correio só pode ser responsabilizado por eventuais atrasos, extravio, danificação do produto pelo mau transporte, mas nunca pelo produto em si. Então, preste atenção pra que você não tenha problemas, hein? Essa é a dica da Fundação Procon pra você.